Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day. Galerinha, entre as missões que eu tava fazendo aqui, como eu sempre faço todo dia, pra fazer missão, pra fazer invasão, né, tava lá pra matar a bruxa, né, e quem acompanha meu canal sabe que eu consegui a cabeça da bruxa lá quando ela lançou há não sei quantos anos atrás, e essa cabeça da bruxa nessa conta ela sumiu, tá, não lembro o que aconteceu, só sei que uma época eu tinha e uma época eu não tinha mais, e eu não queimei ela toda, não sei se o que aconteceu, se bugou, ou se algum invasor conseguiu entrar onde que tava e quebrou ela, não lembro, só sei que eu não tinha mais, e depois disso eu tô sempre matando a bruxa, sempre matando a bruxa, sempre matando a bruxa, e não tava conseguindo a cabeça, não dropava a cabeça, eu cheguei a pensar que ela não estava mais no jogo, tanto que na minha última conta do zero, eu consegui pegar essa cabeça, eu falei assim, ai, talvez a gente consiga pegar só uma vez, eu fiquei sem saber, e o que aconteceu depois de muito tempo matando a bruxa novamente, olha o que que apareceu pra nós galera, a cabeça da bruxa galera, um dos itens mais raros que eu não tinha, tá, no jogo aí eu considero o Tanka TV, uma coisa rara, é, o cachorro amigo de verdade é uma coisa rara, e a cabeça da bruxa, que você até consegue uma vez, mas da segunda vez é muito raro, então era uma das coisas que tava faltando pra mim ter de novo, e eu vou ter aqui a cabeça da bruxa, e eu tô querendo colocar ela aqui dentro, né, porque não quero ninguém quebrando ela lá de fora, só que, vocês sabem que aqui eu não tenho mais espaço, né, pra tá colocando ela, então eu vou ter que tirar alguma coisa pra colocar ela, e eu não sei o que que eu tiro galera, eu realmente não sei o que que eu vou tirar aqui, eu tô pensando, eu acho que eu vou tirar, tô na dúvida, tô na dúvida, tô na dúvida, caraca, porque aqui, só se eu for tirar esse bichinho daqui, né, mas esse bichinho tá legal, e tem alguma coisa aqui, ó, aqui é uma pedra, só que as árvores tampa, cadeira de balanço, acho que eu vou tirar esse peso aqui, ó, essa parada aqui, ó, deixa eu tirar ela aqui, ó, guardo e coloco a cabeça da bruxa aqui, ó, ah, rapaz, agora eu tenho a cabeça da bruxa, e deixa eu ver se eu vou deixar aquele ali sem, ou se eu vou tirar essa pedra, deixa eu tirar a pedra, deixa eu deixar a pedra, a pedra já não dá pra ver ali mesmo, ó, acho que eu vou deixar sem isso daqui mesmo, né, o resto aqui, ó, eu vou deixar, né, e eu gosto desse, desse enfeite por volta aqui de planta aqui, ó, essa cerca viva, né, eu acho da hora, então vai ficar assim, galera, a cabeça da bruxa aí, ó, no meio, e parece que ela tá rindo, né, ela tá feliz, mas quem não sabe, a função da cabeça da bruxa, na minha conta começando 05, tem playlist aí na minha playlist do canal, eu falei, ensinei tudo mais, mas aqui eu vou falar um aviso mais rápido, né, mais resumido, você vai lá, mata a bruxa, e você pode pegar essa cabeça da bruxa e colocar aqui, tá, quando você mata a bruxa, é, fica 3 dias sem a horda zumbi vir, porque a horda zumbi sai lá da floresta infectada, que a bruxa envia, e chega e ataca a nossa base, só que sem a bruxa, ela não tem ninguém pra enviar essa horda, então, durante 3 dias, a horda não vem, até reiniciar, né, e se reiniciar e a horda vir, eu posso vir aqui na cabeça da bruxa, e colocar aqui, galera, um carvão pra tá queimando a cabeça da bruxa, enquanto tiver queimando, a horda zumbi não nos ataca, só que ela acaba, tá, se acabar sumindo, e some, por isso que eu falei aí que, é, minha cabeça sumiu, a cabeça, a minha não, a minha tá aqui, né, a minha tá aqui, a cabeça da bruxa sumiu, mesmo eu não tendo queimado ela toda, foi coisa loucura da loucura, né, então tá aí, galera, o item dos itens aí, mais raros aí, é, pra mim, porque eu não tinha, então eu vou guardar este camarada aqui, ó, este camaradinha aqui, né, ó, mais um enfeite aí, sem, sem, sem local pra guardar, sem local pra pôr na base, véi, que louqueira, rapaz, é tanto enfeite, ó, que a gente vai colocando pros lados aí, ó, que não cabe mais nada, apesar que aqui, ó, aqui cabe um trem, né, cara, aqui não tem nada não, ó, deixa eu ver se eu posso pôr alguma coisa ali, aqui, mas não sei se vai ficar bom, né, não sei se vai ficar bom ali, ó, dentro da base que tem uns locais pra pôr, né, deixa eu ver, ó, aqui, aqui também, aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó, só pra mim poder ver, ela, ela não gira, né, ali aparece a opção de girar, mas não gira, né, então fica ali, essa plaquinha do peixe aqui, deixa eu ver, plaquinha do peixe aqui, acho que eu não vou pôr em lugar nenhum não, viu, ó, já tem uma garota dormindo ali que não acorda de jeito nenhum, né, acorda de jeito nenhum, a plaquinha do peixe vai ficar assim, se não é ficar no, no meio das minhas passagens aí, ó, beleza, beleza, e tô com sede, rapaz, o que a gente faz quando tá com sede? Bebe água, aí o que a gente faz quando bebe água aqui? Toma banho, porque a gente toma, a gente bebe água e fica limpinho do limpinho, ó, fica suave, suave, suave na água aqui, ó, beleza, e vamos tacar aqui, ó, e vamos, vamos ver quanto ficou aqui, ó, ó, ficou lá no cantinho, quase não dá pra ver, quase não dá pra ver, mas tá ali, mas tá de boa. E em falar missão do invasor, galera, é, qual que é que eu tenho que fazer aqui, ó, esse daqui, ó, Mike 52, galera, vamos lá ver se eu acho esse Mike 52, quem sabe aí, durante o vídeo a gente não dá sorte de achar ele, e se você gosta de sorte ou não gosta de depender da sorte, é só baixar Kawaii na decisão que você ganha dinheiro sem precisar de sorte, porque não é sorteio nem nada, é só você assistir vídeo e convidar amigo que você tem dinheiro na mão, Então, galerinha, dá um baixo Kawaii aí na descrição, e vamos aqui ver se a gente acha o Mike 52. Galerinha, calma aqui, ó, vamos, vamos ver se a gente acha o Mike 52, já dei um olé naquele ali, já vou dar um olé nele aqui, ó, sacola, vai cuspir em mim não, só, fica só dando a cuspe dela em mim, ó, tá vindo, ó, deixa eu vir pra cá, ó, acho que o Mike 52, se vier, ele vai vir por essas quebradas aqui, ó, Mas parece que ele não está aqui nas quebradas, galera, infelizmente a gente vai ter que dar mais um solé, ó, ó, vocês param de correr atrás de mim, tá, vocês param de correr, não fica correndo atrás de mim, não, que é a doideira, ó, o peru, o peru, o peru, o peru, mas galera, eu vou continuar a ficar completando missão no invasor, Porque todo dia, 8 horas da noite, tem invasão aqui pra vocês, se você gostou, deixe seu like, eu sou o Balto, eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.